Olá, malta! Estão muito bem-vindos a mais um vlog. Eu já estou no dentista e agora tenho que ir ao dentista e de certeza estou a ser filmada pelas câmaras. Eu saí, vou é de ser de casa, eu tentei fazer aqui um penteado e ele não está perfeito então os cabeleireiros aí de serviço que não olhem muito para o meu penteado, mas o que interessa é a intenção, ok malta? Eu hoje vou mudar a cor do meu cabelo, vou ficar aqui um bocadinho assim à sombra. Eu hoje, quer dizer, eu hoje vou mudar a cor do meu cabelo, agora vou ao dentista e depois vou mudar a cor do meu cabelo. Eu espero filmar tudo para vocês, bem então espero muito muito que vocês gostem e bora lá acompanhar. Antes de entrar no cabeleireiro vou mostrar-vos o meu look. Tenho esta camisinha super larga que eu já mostrei num vídeo de cumprinhas. com as calções brancos e as sapatinhas. as calções brancos e as sapatinhas. Esta camisinha não dá jeito nenhum para filmar desta forma, então bora lá, bora lá sofrer. Quer dizer, eu só vou fazer uma limpeza aos dentes, então provavelmente não vou sofrer mal. a outra. Dá para entrar por esta porta? Dá. É capaz de não. Devo estar a ser filmada pelas câmaras. Uh! Tem ali uma. É para ti? É? Sim. Mal, está a clínica esta, olhem. Clínica Santa Bárbara. Muito fixe esta clínica. Muito. Agora sim, já estou cheio de câmaras por todo lado. Qual é? Olá! 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 Olá no YouTube, não pasa? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É a minha cama. Toda gira. Pois é, pode ficar um bocadinho mal. Diz olá ao pessoal. Olá, bom dia. Tens que olhar para aqui. Para aí, para o senhorinho. Olá, bom dia, bem vindos à Clínica Santa Bárbara. Tens para isto? É, já tens. E tens que dar dicas depois de aula ao longo da limpeza. Está bem, vamos lá então. Ai que bagulho aí. Ai que bagulho aí. Você está tapada, não se nota quem é? Não, não, não. Aportava-se de aparecer? Olha já. Se eu tenho que aparecer? Não. Quer dizer, não sei se vou conseguir passar. Diz lá. Não é fixe? Não é? Fixe, pois podes virar. É mesmo fixe, não achas? Estás viste algum vídeo meu? Estás aí a falar? Acho que já. Já? Já? E agora que eu vou ficar menos. Estou. Olha, o penteado. Podes estragar o penteado que ele ficou mal. Que saí a correr de casa. Para depois ainda estar na espera que as penteadas... Olha, mas mete-me os dentes brancos, por favor. Mais? Oh, sim. Oh, que os meus dentes são muito brancos. Eu também quero fazer isto, mas isto dói muito. Nada. Isto não dói nada. Olha, olha. Olha. Ela dói. Isso dói muito. Pode sentir um bocadinho de sensibilidade, mas nada do outro ombro. Ué, né? E curtir os óculos. Olha, será de 30 anos. E agora de Babette também? Claro. Não, eu tinha para Babette. Aham. Aham. Eu tenho que pôr o dento branco. Aham. 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 Aham, senhora. Por favor. Mete-me isso branco, por favor. É o mínimo que podes fazer. Muito melhor. Conhecemos há anos. Isto é idiota. Temos dentes brancos. Temos dentes brancos. O que é que eu ia fazer? Não tenho, não? Vou pintá-los com um diretor. Já viste os dentes que ela tem? Tem um dento lindíssimo. Tem, tem. E está aqui com coisas. Não há precisá-la de corrigir esta parte, este aqui. Oh, menos. Se fosse só para o teste, não vale a pena. O dinheiro que isso fica. É? Imagino. Eu quero uma baceta, é isso. Bacetas de cerámica. E aí ficas com os dentes parece a Britney Spears. É, mas não precisa. Não, não invente. Não? Não invente. É um conselho da doutora? Sim, faz outra coisa com o dinheiro. Agora isso não vale a pena. Não vale a pena. Vamos lá devagarinho. Qualquer coisa. Ele vai dar a mão esquerda. Não sei como, mas pronto. Vá lá. Vá lá. Vá lá. Mas devagarinho. É que tu limpa na sério. Eu não estou aqui a fazer cofiguinha. Não. Vá lá. Abrir. Abrir. Abre a boca. E ela está a filmar isto. Sério. Ai, cuidado. Estou aqui. 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 Vem Ana a filmar os seus dentes. Da última vez eu não percebi muito bem como é que explicaste como é que se deve lavar os dentes. Eu ia te perguntar. Só sangue. Estão fazendo que é bem de manhã e eu quero... Isto ainda não está bem branco. Não, está pálido. Isto ainda não está bem branco. É, está vermelho. Eu também acho assim. Está com a laranja. Está branca as riscas. Está branca as riscas. E quantas vezes por ano é que se tem que fazer uma limpeza destas? A sequência deve ser feita de meio a meio ano. Meio e meio ano? Sim. Aí, mas eu só faço o vaso por ano. Porque também estou a tocar o vaso por ano. Exatamente. Mas tu és uma menina bem comportada. Agora abre um bocadinho. Eu faço sempre. Não. Tu lavas direitinho os dentes. O fio é que acho que anda aqui a escapar um bocadinho. Aham. Pois. Não pode ser. O fio é muito importante. As pessoas não dão a devida importância ao fio. Eles agora até criaram um fio novo, que é um fio de algírio preto. Porquê? Porque as pessoas passam o fio nos dentes. E como o fio é branco e a placa bacteriana também é branca, dizem assim, ah, isto não sai nada. Então eles criaram um fio preto para tu veres que realmente sai sempre alguma coisa quando tu passas o fio. Sim. Fica sempre comida entre os dentes. E a única forma de ser removida é mesmo com o fio. Isto é uma questão de hábito. Passas o fio todos os dias. O fio deve ser passado antes da escoagem. Mas o resto são bons meus dentes? Muito bem. Sem cáries. Estão a estar a coar. Estas? Sim. Sim, sim. Ah, isso não, tenho a certeza. A câmera está ligada, olha lá. Aqui, olha. Depois do dinheiro. O que é? Isto é tudo numa... Tem a pensar, pensa que estou a comprar. Eu não acho. Dá, mas estão brancos, não sério? Dá tudo. Sem cáries. Mas eu como muitos doces. Eu achei estranho. Eu já tinha visto isto aqui. Comes muitos doces. Já. Não parece, estás desligada, é rima. Ui, isso para já ainda não. Mas é lá. Agora há um bocadinho para passar a escovinha. Depois já firmamos para o fluor. Ora bem, isto é o fluor para fortalecer os dentinhos. Ora, trinca. Aí também vai só o seguinte. Sim. Sim. E como ficam os dentinhos? Ai, não sei se... Ficam bons. Ainda tu dizes que é preciso uma máscara de não sei de que é. Porque tem os dentes brancos. Dizas. E eu que vejo mal. E eu que vejo mal. Mas dá para branquear mais? Para ir mais três tons. Dá, não dá. E são mais branqueadas. Não é branqueada. Desculpa. Não é mais branco do que isso? Os teus são mais brancos que os neus. Eu não estou. Estou é mais morena do que tu. Eu vou torcer estas pastas. Ei, que tome. É assim, isto é elegido branqueadora. Esta pasta não deve ser usada frequentemente. Sempre todos os dias. Sempre que lavas os dentes usa esta pasta. Não. Porque é uma pasta branqueadora. Deves usar, por exemplo, de manhã usas uma pasta normal com fluor. A hora do almoço está manhã à noite. Lavas sempre com esta. Está bem? Uma vez por dia. Uma vez por dia, por exemplo, à noite, sim. À noite. A última esposa em que fazes antes de ir para a cama, usas esta pasta. Deixa eu mostrar. Está bem? É elegido de um branqueador e ela branqueia mesmo. É a que tu usas? Ela não branqueia. Ela ajuda que os dentes não ganhem pigmento. Mais por causa do café é gostoso. Mais café, tabaco, chocolate, vinho tinto, coca-cola. Mas isso tudo pigmenta os dentes, ok? E esse tipo de pastas, as pastas branqueadoras não branqueiam os dentes. Elas ajudam é que o dente não fique manchado tão rápido. Está bem? A escovagem é muito, muito importante. Essencial mesmo. Essencial, exatamente. A escova, eu costumo dizer que isto é regra dos três. A escova deve ser trocada três em três meses, escovar três vezes ao dia após as principais refeições, pequeno almoço, almoço e jantar. Mas ao levantar ou depois do pequeno almoço? Depois do pequeno almoço. Depois do pequeno almoço. Ao levantar não anda certo. É assim, se quiseres lavar, ao levantar, porque há pessoas que têm mal alito ou são respeitadoras orais e ficam com mais... É assim, se tu lavas os dentes, ao levantar vais tomar o pequeno almoço e até ao almoçar vais ficar sem lavar os dentes, o que não é bom. Já. Então o que é que fazes? Tomas tatuas, fazes a tua vida, tomas o pequeno almoço e depois lavas os dentes. Já. Ao fim do almoço e antes de ir para a cama. Por que é que eu digo antes de ir para a cama? Porque os pacientes às vezes o que é que fazem? Jantam e lavam os dentes, mas depois ainda vão testar qualquer coisa antes de ir para a cama. E depois vão ficar com os dentes sujos, aquela comidinha vai ficar lá visitada. E à noite é quando as bactérias são mais atentas, porque à noite não há língua nem há saliva, que ajuda aqui sempre a limpar, pronto, e a barilhar com um bocado o biofilme e tudo. Então à noite é quando se vai, é mais cáries, tarta. É quando se tem que ter mais atenção. Exatamente. Eu digo às vezes aos pacientes, especialmente aos miúdos, que são mais preguiçosos, e durante o dia não vão correr, para a escola, para os treinos, pronto. Podem lavar os dentes, mas outras vezes uma escovagem mais rápida, mas à noite ter uma escovagem mais atenciosa, mais eficaz. Durante a hora, mais eficaz, confidamental. Exatamente. E com lavar também a língua, também é importante. Ai, eu esqueço-me sempre da língua. Também é importante. Então, limpas a casa, não barres os tapetes. A dona lá que espera. É tão tão boa, tá? Mas é mesmo? A escova não deve ser uma escova assim tão grande, está bem? Porque esta escova é grande porque não é que tem os dentes grandes. Deve ser mais pequenina e sempre para o médio, nunca escovas duras, ok? Sempre soft, sem médias, ok? Suaves, né? Exatamente. E como é que eu aconselho a escovar? Sempre partes, começamos lá a parte de baixo, terminamos todas as partes faces do dente e depois passamos para a parte de cima. Como é que eu aconselho? Angulação de 45 graus, movimentos curtos de trás para a frente, assim. Ah, sempre assim. Sempre assim. Está para aquilo que eu vou ocupar. Olha, está lá, é uma válvula. Acho que está. Fazer assim. E que cena. E sempre levezinho, para não fazer pressão, para não desgastar os málvulas. Ah, primeiro assim para fora. Sim, agora. E depois é que se vai para cima. A parte de cima dos dentes. E eu fazia tudo assim. Não, isto tem que ter um início, meio e fim. Meio e fim, aham. Depois, aqui assim também a angulação dos 45 graus. Aqui, escova o alto e para fora. Chega aqui a esta zona, faz esta covinha para fora, só. O movimento de barradura, assim. Ai, que cena, essa cena eu nunca fiz. E depois assim, pois. Mas já te disse para fazer-se, até que não é nenhum. Já, já, já. Porque eu não tinha percebido assim ao certo como é que era. Aqui, a mesma coisa, assim. Ah, primeiro sempre ali. Sim. Eu digo a angulação dos 45 graus, que é para apanhar a zona da gengibre, o chamado sulco gengibral. E os dentes, assim. Depois, assim. Assim. Aqui, assim. Escova o alto e para fora, assim. Ai, que cheira. Chega ali. E aqui é em vassoura. É assim, sim. Nunca fazia vassoura. Não, ao fazes assim, estás a empurrar a comida do lado para o outro, do lado para o outro. Não estás a remover, ok? Nem assim, nem de cima para baixo. Sempre assim e para fora. Para fora. Ok? A sentada ali, arrastada toda, né? Exatamente. Ao fim disto, passas a boca por água, a escova por água e lavas a língua. Antes disto tudo, pelo menos à noite, passar o fio dentado em todos os dentinhos. Mas o fio dentado antes de lavar os dentes? Antes de lavar os dentes. É antes de lavar os dentes, não depois. Exatamente. Porquê? Tu lavas os dentes, depois vais com o fio, removes a comidinha que fica lá e depois lavas as mãos, espaços a boca por água, o que é que acontece? Há bocados de comida que vão outra vez para o meio dos espaços maiores dos dentes. E assim, se tu fazes depois com a escova, tu vais limpar. A nível de pasta, uma pasta normal com flúor, as pastas branqueadoras, como referi inicialmente, não devem ser usadas frequentemente. líquidos para luxar, chamados LX ou colutórios, podem usar, mas sem álcool. Sem álcool. Ih, uma vez o saiu, quase morria. É, da listrina. Se é que tens aquele verbo. Não, nada lhe disse. Nada lhe disse. E aí, quase morri. Líquidos para o salário. Então, Clínica Santa Bárbara, em Braga, e a higienista Bruna Pinto. Muito profissional, malta. Olhem, olhem, olhem. Estou aqui com os dentes super brancos. Pessoal, eu estou toda desfigurada. Já, a Bruna, a minha higienista, disse para vocês não virem maquilhadas para o dentista. Se vocês gostarem de maquilhagem, vejam maquilhadas na mesma, mas o jato, não é? Para fazer aquela limpeza, vocês precisam de um jato que vocês depois têm que retirar, pois vocês ficam todas... Eu já estou sem batom e é um batom de longa duração. Já estou toda esfarrapada. Mas, vale a pena, pessoal. Ah, ela deixou-me os dentes assim, que é até para o branco. Digam lá. O que é que vocês acham da limpeza? Ela deu dicas muito, muito boas, pessoal. A sério. Ela dá um... Ela dá um bocado envergonhada de aparecer. É normal para quem não está habituada. Mas, essa clínica é realmente a clínica... Eu posso dizer, porque eu já percorri várias clínicas em Braga. Essa é a clínica que eu recomendo de olhos fechados e não estou a ser paga para dizer isto. O diretor é super simpático e é o melhor a fazer implantes. Implantes dentários. A fazer branqueamentos. Espero que vos tenha ajudado com este vlog. E eu acho que eu fiz. Digam lá. E eu acho que você está assistindo. Mas ela está olhando para você. Você está olhando para você. Você está olhando para você.